Fui na disputa da luta, sempre a busca da fortuna E a senhora se fazia de santo, hoje ela joga na cara Se fazendo de puta, antes era mó loucura E no vira virou, nós deu uma contada E no vira virou, nós deu uma contada Nem a fiel me segura, pega até na viatura As amantes na procura, nunca pedindo empurra No pata no pião, no grau de gente na cura Só não vai dar e de cura E nem xinga de brilha da puta, pra não arrumar confusão E nem xinga de brilha da puta, pra não arrumar confusão E se eu troco, pensa é só fuga E ela fica maluca, quer ficar na captura Querendo moer ao pião, amante a fiel na disputa Brigando pra piscar com a fortuna E ligando pra porra nenhuma E nem querendo saber de arrumar confusão E se eu troco, pensa é só fuga E ela fica maluca, quer ficar na captura Querendo moer ao pião, amante a fiel na disputa Brigando pra piscar com a fortuna E ligando pra porra nenhuma E nem querendo saber de arrumar confusão E nem querendo saber de arrumar confusão E nem querendo saber de arrumar confusão Vai! É o ódio, neguinho, é o dedo na voz Vai segurar Vai segurar